Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. E estamos aqui no canal Família Velhote. E, pessoal, mais um vlog aqui da Casa Nova pra vocês. Então, se vocês estão gostando dessa série, deixa logo o seu like e comenta aí se vocês querem mais, ok? E no episódio passado de ontem, eu falei que a gente tava esperando as camas e elas chegaram e a gente nem filmou, né, Novote? E eu já tô testando aqui, ó. Essa cama aqui, o Novote tá testando, é do quarto da Tia Graça e do tio Pedro. Eu vou mostrar pra vocês, vou mudar aqui a câmera e já vou. E olha aqui a cama. A gente tá improvisando essa coxa porque a gente ainda não comprou coxa nova, né, Novote? Ela botou só pra gente poder deitar, né? É, só pra poder deitar aqui, pra poder não sujar. E deixa eu mostrar aqui a cama como é que é essa aqui da Tia Graça e do tio Pedro. A Tia Graça já tava arrumando aqui as coisas, né? Olha essa vista aqui do quarto da Tia Graça, é muito bonita, hein, ó. Tá um sol aqui, o ar-condicionado a gente já vai testar também. Olha onde é que tá. Ah, tá aqui. Ó, Tia Graça, cadê a Tia Graça? Ela tava arrumando aqui? Ela já colocou algumas coisas, galera. Ela trouxe numa mala junto com o tio Pedro, ó, já tem alguns vestidos aqui. Tá quase, a mudança tá começando, mas até o dia... Que dia, Novote, que tu acha que a gente faz a mudança completa? Eu acho que até o final de semana a gente já tá aqui morando. Será? Eu acho. Vamos ver, que agora cadê a Tia Graça? Que ontem ela não apareceu aqui no vídeo, depois o tio Pedro tá lá embaixo. Tá todo mundo aqui arrumando... Aqui, ó. Opa, Tia Graça? Olha aqui, galera. Aqui é a cama do Novote, mais uma dessas coxas aqui, ó. Que a Tia Graça tá improvisando aqui. E tem até um furo aqui, ó. Uma coxa furada. Não vai... A coxa tá furada aqui, hein? Acho que eu não testei. Vê se a tua cama é boa. Ah, é boa. É confortável? Muito confortável. Vamos lá. Novote, a gente tem uma condicionada gigante. Em busca da Tia Graça. Cadê a Tia Graça que não apareceu até agora? Tia Graça? Oi. Ô, Tia Graça. E aí, Tia Graça, tudo bem? Tudo bom. Pessoal, a Tia Graça tá toda empolgada. E a gente faxina, a gente faxina. Tia Graça tá... Tudo bem, ó. Eu sou... Eu vou testar. Novote quer testar a minha cama. Tia Graça, o Novote já testou a tua. A do Tio Pedro, a dele, agora a minha, hein? Só falta agora a do outro carro. E, ó, minha cama aqui... Deixa eu mostrar aqui pra eles, Tia Graça. Ó como é que é. A gente vai comprar umas coxas. Eu acho que hoje ou amanhã... E a gente já coloca de improviso. Deixa eu ver. Novote, liga aí pra ver como é que ficaria com a luz do... Coisa na coxa. Pode. Calma, eu ainda não sei qual... Novote, mexe nisso todo dia. Tá ligando aquela ali? Aqui, ó. Ah... Pode botar esse aqui, ó. Criado mudo pra ele. É, tem um criado mudo aqui, galera, que a gente vai colocar pra cá. E tem um amizinho que o velho a gente comprou também. É, e eu esqueci de falar que também aqui vai ter um sofazinho pequeno, bem pequenininho pra... Só que aí a gente tá procurando ele. É, a gente ainda não achou. Criado mudo no local, pessoal. Agora sim, ó, ficou certinho aqui, encostado na cama. E, ó. Bem legal, hein? É. Por enquanto é isso. Vamos ver aqui a vista da sacada aqui da frente. Tia Graça vai gravar um histórico. Tia Graça vai gravar um histórico, tá falando. Pessoal, sigam ela lá, que é Tia Graça. Oficial Tia Graça, quer dizer, oficial Tia Graça. Olha, a piscina tá chamando aqui, hein, galera. Ali, ó, a gente vai tirar esses plás. E ali a gente ainda vai fazer os canteiros, ó. Aqui tem uns matos. Ali também vai ter canteiro de plantas. E já, já temos uma coisa pra fazer aqui nessa banheira. Eu já vou mostrar pra vocês. Vamos já fazer. Eu vou mostrar que eu trouxe uma coisa bem legal. Outra coisa que a gente falou ontem, pessoal, foi a internet que a gente teve problema, né? Mas ontem mesmo já vieram instalar a nova cadeira. E o modem já tá aqui, ó. Tá meio escuro. Deixa eu ligar aqui as luzes rapidinho pra mostrar pra vocês. Que eu vou mostrar com detalhes tudo aqui, ó. O novo modem da nova internet já tá aqui, ó. E a internet é boa. A gente testou tudinho então já. Um passo bem avançado pra mudança. Tinha que ter internet e agora já tem uma internet muito boa. A gente aproveitou e comprou essas raquetes. Esse kit de fresco bowl pra jogar aqui, galera. Mas só que a gente foi testar. A gente achando que é igual ping-pong. Mas a gente inovou, tia, a gente descobriu que a gente não sabe pra jogar nada disso. E o sol tá demais. Tia Graça limpando a caixinha de som. Tia Graça gosta de um som, hein, Tia Graça? Ó, minha caixinha de som tá vazio. Tia Graça não anda sem essa caixinha de som. E ali, ó. A banheira, galera, tá sujou. Vou mostrar pra vocês como é que tá. A gente já vai limpar. Eu acho que a gente vai ter que secar pra dar uma lavada nela. Porque aquele plástico tava sujo. Pra não entrar boeira e acabou entrando. A água tá verde. Eita! Tá quente, tá quente. Meu pé. Novo, a gente vai passar pro outro sol lá. Que o sol tá escaldante. Ai! Tá quente, tá quente, tá quente. Pessoal, tomar aqui já que a gente não tem mesa ainda. Tá todo mundo sentado no chão, né, Tia Graça? É, mas tem uma mesinha, Tia. É, tem essa mesa de plástico. Tio Pedro faz tempo que não aparece. É, Tio Pedro. Só trabalhando aqui nessa casa, né? É, muito serviço, né? Graças a Deus já estamos tudo concluídos. Vamos mudar. Enquanto a gente tá sentado aqui conversando, esperando o almoço. Que daqui a pouco chega. E a gente vai mostrar pra vocês, ó. Novote, só na preguiça da piscina. Tá bem ventilado aqui, tá bom. Novote, o que que tu pediu de almoço aí pra gente? É, frango desossado com arroz baião de dois. Eita! Ah, muito bom, hein? E Tia Graça, pessoal. Tia Graça foi colocar a música e a Caixa Anderson tava sem bateria e ela não trouxe carregador, então... Eu esqueci o carregador, ele teve música. Ele vai ficar sem música aqui. Só a gente conversando mesmo. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês o almoço. Chegou o nosso almoço aqui, pessoal. Vamos ver como é que tá. Aqui, ó, o arroz. Olha! Ali a gente tá improvisando cadeira, galera. Tipo, ele tá fazendo ali a cadeira de plástico. Cadeira não chegaram. É, não chegaram e vai ter que almoçar aqui. Cadeira de plástico e só tem duas. Chegou a hora de limpar a banheira, né? O tio Pedro vai ligar o negócio pra secar. Aqui ela. E depois a gente vai usar esse detergente neutro pra poder deixar ela limpinha. Vamos lá. Começa a secar. Ligou? Já. Então vai secar aqui, pessoal. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. A banheira já secou aqui, pessoal. Fizemos uma limpeza e agora o Novot vai ligar. E aí, Novot, sabe ligar isso aí? Sim. Vamos ver. Novot ligando aqui, ó. Tem um negócio ali que a gente aperta. Ih, ligou já, ó. Tá saindo agora lá embaixo, ó. Começou lá por baixo a água. Não sei se dá pra ver aqui. Dá, né? Então vamos esperar ela, galera. Encher que a nossa banheira agora vai ficar limpinha. A gente usou um detergente neutro pra limpar. Deu um trabalhinho, mas tá ok, né, Novot? Vamos lá. Já tá começando. Aproveitando aqui que a gente acabou de limpar a piscina, vamos ver o que tem de sobremesa. O que o Novot comprou? A gente fez de energia, né? Porque a gente limpou bastante. Já almoçou, né? E? Trufas! O que é, Novot, que tu comprou? Esse aqui é sensação morango. Olha, tem brigadeiro também. Beijinho. Eu botei sabores sortidos. Eu nem escolhi. Veio aleatório. Mas veio só os sabores que a gente gosta. É, só bom brigadeiro. Então a gente vai comer agora essas trufas. E depois vamos ver ali. Pera aí, eu já vou ver como é que a banheira tá, galera? Será que enche rápido? Vamos ver aqui. Que a gente colocou até a mangueira mais pra poder encher. E meu chinelo... Opa, já tá ali, ó. Já tá quase. É rápido, hein? Isso, ó. Quem tá aproveitando o frescobol aqui. Que era o Novotinho pra gente ficar treinando. Olha quem tá aqui, ó. O que é isso? É futebol? Tio Pedro fez que é futebol. Ó, até que... Vocês são bons. Ó, agora ficou bom, hein? Ih, que bom. Depois não cai. Depois de um bom tempo, pessoal, ficou pronto aqui agora o Novot. Vai, entra aí, Novot. Que depois eu tenho uma surpresa aqui que eu falei no começo do vídeo que eu ia trazer pra colocar na banheira. Então, bora lá. Ah, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Então bora ligar aqui, ó. As costas... Olha lá. Tá bom? A tia Graça não quer vir nem o tio Pedro. Tão ali só... Relaxando ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. Só olhando. Só observando aqui enquanto o Novot tá... Aí, aí, Novot. Tá bom? Tá muito bom. Vou já trazer a surpresa. Vou aproveitar pra entrar também? Uhul! Que custa lá na mão. Já precisa você derrubar o celular aqui. Nossa, agora o pôr do sol aqui, hein? Tá quase pra se pôr, né? É, tá quase, galera. São que horas? Uma... Cinco? Ou vai dar cinco, ó? Acho que vai dar cinco. Ó, galera, o pôr do sol ali. Tá frio! Tá gelada! Novot, já já tem uma surpresa que eu vou mostrar pra vocês. Que surpresa é essa? Tá ali! Eu vou buscar! Agora a grande surpresa. Olha o que eu tenho aqui! Que isso? Novot, preparado? Isso é o que eu tô pensando. É uma coisinha aqui, ó. Bubble bath. Vamos lá. O que será que vai acontecer quando eu jogar isso aqui? Novot, olha isso, Novot. O que tá começando? Será que vai me cobrir? Não sei, só sei. Olha, já tá. Ó, já? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Botou todo? Só tinha um pouquinho, na verdade. Isso aqui durou. Olha aqui, ó. Olha como é que tá. Tá enchendo. Daqui a pouco o Novot vai ficar só com o pescoço aí. E aí, Novot? A água tá bem mordida. Vou colocar mais, ó. Vai! Cheiroso. Cheiroso? É próprio pra isso. Cheiroso tão bom. Eita, velho. Faz essa parte aqui, ó. Já tá tudo preenchido, ó. Eita! Olha lá. Tá tudo assim na bolha, tem um negocinho bonito. Ah, tá. Deixa eu ver. Tá. Pessoal, vou deixar aqui encher e daqui a pouco eu vou. Ih, o Novot sumiu. Cadê ele? Novot? Ele não tá mais aqui na... Daqui a pouco vai transbordar aqui, ó. Vai lotar, galera. Ó, já tá. Não dá pra me ver, não? Não dá pra me ver. Ó como é que tá aqui. Nossa, esse negócio é forte. Eu coloquei, tipo, só um pouquinho e já foi. Já lotou tudo aqui de espuma. A cara do Novot, galera. Como é que tá? Será que tá bom? Ih, não foi. A água tá morna ou como é que tá? Tá morninha. Tá boa. É porque ele tem um negócio aqui que a gente aperta aqui e diminui... É, quer dizer, aumenta a temperatura da água. Olha como é que tá. Pessoal, e olha o estado aqui do negócio. Começou a transbordar aqui e espuma pra tudo com telado, ó. Ali, só aquele pouquinho já lotou aqui. Novot, agora a foto pra Thammy, vai. Assim, ó. Surpreendido. Ah, ficou legal. Novot. Galera, e a água... Olha o Tio Pedro ali. Tem que deixar a banheira aqui e depois a gente lava, né? Agora bora ver. Eu vou entrar, Novot. Vamos ver. Tio Pedro não quis entrar. Minha tia Graça. E... Ai, ai, ai. Eita. A água tá quente. Ó. Aqui parece um mar de espuma, galera. Uhul. Ó. É muito bom, hein. Tá engraçado aqui, ó. E o resultado final aqui, pessoal, da banheira cheia de espuma foi esse. Olha aqui, ó. A gente já desligou. E ela fez esse monte de espuma com aquele pouquinho de coisa, né? Que a gente colocou. Mas foi bastante. Lotou tudo agora. Vamos dar uma limpezinha aqui, ó. Chegou até aqui. E depois é isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau!